E aí meus milionários, como é que vocês estão? Estão bem? Olha eu aqui de novo, voltei, olha o meu cenário novo E aí, o que vocês acharam? Gostou? Tem um make-off aí, vou postar qualquer dia desse aí O vídeo, como foi que eu montei isso aqui e quanto custou Pra falar a verdade, todos esses quadros aqui que vocês estão vendo Tá faltando um ali que eu não sei onde eu coloquei Saiu somente por 3 euros 3 euros, 3 euros assim Onde os porta-retratos, as fotos eu imprimi e coloquei Mas eu não vim pra falar isso meus amores Eu vim pra falar que eu voltei Até que enfim, né? Porque também faz um tempo que eu não postava nenhum vídeo aqui Hoje eu não ia postar, não tinha pensado em postar nenhum vídeo Mas eu disse, ah meu pai, tem tanta gente escrevendo Tem tanta gente dizendo, força nessa peruca Vai mulher, tu consegue, tu consegue deixar de ser foca Você vai conseguir Então eu decidi voltar aqui pra fazer alguns vídeos Dizer o que ainda está acontecendo Primeiro, né? A minha baixa autoestima, autoestima, baixa estima Que tá lá no buraco do buraco, como eu já falei da outra vez Porque eu engordei Foi algo assim que aconteceu no meu trabalho Que me fez, vamos dizer assim, ficar muito pra baixo E aí eu acabei descontando na comida e acabei engordando E no momento tá sendo um pouco difícil De retomar, sabe? Aquela rotina que eu tava ali, ó De jejum intermitente, de jejum de 5 dias É... dieta cetogênica Então sabe como você tem vontade Mas você não tá conseguindo É o que tá acontecendo comigo hoje Eu não tô conseguindo Eu tô buscando, assim, lá de dentro Mais forças Pra que eu possa retornar novamente Se fossem outras pessoas, diziam assim Desiste, deixa isso pra lá Porque já me falaram isso Você é mãe de dois filhos Você nunca mais vai voltar ao corpo que era antes Você não precisa estar mais pensando nisso Pessoal, o mais importante é que eu esteja bem comigo mesma No momento eu não estou bem comigo mesma Em relação ao peso que eu tô no momento Aí você diz assim Ah, mas tu é crente Crente não fica com depressão Crente não acontece isso Crente não acontece aquilo Eu não estou com depressão Eu disse que eu tava um pouco depressiva Sabe, um pouco pra baixo Depressão é uma coisa muito séria Só sabe aquele que passa Eu já tive uma depressão bem forte Quando eu tive meu primeiro filho Que foi algo, assim, muito, muito, muito Aconteceu várias coisas Eu já falei num outro vídeo Vou deixar linkado aqui o meu testemunho Que é onde eu falo o que aconteceu Pra que eu tivesse uma depressão E graças a Deus, Deus me tirou daquilo E agora, por eu estar com a minha motivação lá embaixo No lance do emagrecimento Eu tô precisando de umas forças Eu tô buscando, assim, sabe Eu tô me preparando pra eu voltar novamente Infelizmente, infelizmente Eu acabei engordando muito, né E isso tem também me deixado pra baixo O mais importante é que eu não desisti de mim mesma Enquanto eu estiver lutando por mim O resto irá acontecer Tudo tem um porquê Então eu fui pra igreja, né E lá meu pastor, pregando Disse assim Tudo na vida tem um porquê Tem um porém Às vezes você tá tentando, tentando, tentando Tentando, tentando, tentando E não consegue Tudo tem um porquê Até que uma hora você vai conseguir Porque Deus também quer ver a tua felicidade Mas basta você ter paciência Porque naquele período que você tá tentando E não está dando certo É porque Deus, Ele tá querendo te mostrar alguma coisa É porque Deus, Ele tem um propósito pra ti Ou então pra alguém que esteja ao seu lado Então pensando de se é realmente Quantas pessoas estão passando pelo mesmo problema que eu Que tem tanta vontade, chora, acorda É, sabe, é como se você estivesse presa no seu próprio corpo, né E quer sair disso, quer vencer isso Mas não tem força Então eu acho que eu tô passando assim Pelo período de aprendizado Pra que depois eu venha ajudar outras pessoas Que estão passando pelo mesmo que eu estou passando no momento Então pessoal, eu vou começar a fazer alguns vídeos Comentando aqui, falando aqui Alguns assuntos Mas depois eu volto novamente Com os vídeos de emagrecimento Da minha luta diária, dia, assim Vou fazer vídeos todos os dias Né, quando eu estiver na luta assim Do emagrecimento Eu vou fazer vídeo Mas no momento eu vou voltar com os vídeos assim Conversando com vocês Interagindo com vocês Porque não adianta eu começar uma dieta agora Começar um desafio agora Que eu sei que eu não vou conseguir completar Então eu prefiro voltar Pra que eu volte assim Tá firme e forte Do que eu fazer algo que eu venha parar pela metade E desanimar muitas pessoas E aí eu espero que vocês gostem dessa maneira assim Desses vídeos por enquanto E eu peço que vocês tenham paciência Eu amo todos vocês Que mandam mensagem Que deixam seu comentário Que vai lá no meu Instagram Tá? Gente, continua Porque vocês têm me ajudado muito Só as mensagens que vocês mandaram pra mim Me motivou muito a fazer esse vídeo Tá bom? E se você gostou desse vídeo Dá um like Compartilha Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo E diz aí o que você achou do meu cenário Tá? A gente se vê na próxima vez Fica com Deus E tchau! Tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri